Sabrina, Aprendiz de Feticeira é uma série de televisão baseada nos quadrinhos da Archie e Comics. A série estreou em 1996 e teve um total de sete temporadas. Melissa Joan Arte interpretou o papel de Sabrina Spelman. A personagem principal à série foi originalmente concebida como um filme para a televisão antes de se tornar uma série O Gato de Sabrina. Salem é uma das partes mais icônicas.